O que você faria se soubesse que seu cônjuge te traiu? Sobre este tema, uma definição de traição atribuída a Voltaire afirma. Em latim, adutério quer dizer alteração, adulteração, colocar uma coisa em lugar de outra, crime de falsidade, uso de chaves falsas, contrato falso. Daí o nome adutério dado a quem profana o leito conjugal, como chave falsa introduzida em fechadura alheia. O adutério é algo tão sério que no Novo Testamento é a única exceção que Jesus abre para que a pessoa se divorcie. Porém mesmo neste caso, o divórcio deve ser solicitado se não houver a possibilidade do perdão. Eu não sei o que eu faria se soubesse que minha esposa me traiu. A dor deve ser terrível. O sentimento deve ser devastador. Pois é justamente este sentimento de traição que Deus usa para se referir à forma que ele foi tratado por seu povo. No capítulo 3 do livro de Jeremias, no verso 20 lemos Porém, Deus mesmo traído por seus filhos, os faz o convite no verso 22 Sabe, embora cada caso seja um caso e nada justifique a traição, o exemplo divino mostra que há perdão até para este pecado. O que estou falando aqui não é de forma alguma apologia à infidelidade. Creio que não podem existir relacionamentos saudáveis sem confiança. E a traição mina a confiança entre um casal. Porém, ao olhar para o exemplo de Deus, percebemos que até mesmo a traição pode ser perdoada e superada. Mas de onde você pode ser perdoada. Desde a timida e coolas. Quem quer brincar.